Bem, gente, boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula de sempre, que é o seguinte. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a significação química para a farmácia, facultando-se ao aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressão ou manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressar a atualização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na nossa gravação, por favor, avise que a gente remove na edição. Antes de começar, eu vi aqui no chat uma coisa interessante que a MNN falou. Professor, eu tenho que me separar um dos minutos para o pessoal ser engraçado. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês acham da gente começar nas sextas-feiras, já que vocês têm aí uma disciplina que é quase, né, talvez das quatro às seis, talvez, né? O que tal se a gente começar, tipo, umas seis e dez, para que dê tempo de todo mundo chegar e a gente começar... O que é que vocês acham? Porque eu juro que... Eu juro para vocês que eu esperei, assim, pelo instinto, né? Porque só tinha uma ou duas pessoas que estavam na sala e eu falei, Oxente, cadê todo mundo, né? Aí, eu acabei esperando para que mais pessoas chegassem. Então, o meu destino estava certo. Então, vamos lá. Então, vamos começar a aula, deixar a groselha. Então, ficamos assim. Então, a gente começa a aula às seis e dez às sextas, tá? Muito bem. Então, hoje, vamos continuar com os conteúdos de termodinâmica. E, hoje é a segunda parte do conteúdo de termodinâmica. Na aula passada, nós vimos sobre... Nós vimos o que era um sistema termodinâmico. Falamos sobre trabalho, falamos sobre calor, falamos sobre equação de Fourier, falamos das propriedades físicas que a gente pode obter a partir de uma compressão, uma dispensão de um determinado sistema gasoso. É por isso que, às vezes, a gente acaba por estudar os gases, porque saber como a sua estrutura funciona é determinante para que a gente possa estudar como que a energia vai transitar entre pontos. Também a gente viu que a gente pode ter aplicações... Professor? Oi? Desculpa te interromper, mas eu não sei se você está compartilhando a sua tela, mas não está aparecendo para a gente, não. Ah, é? Já não. É, talvez eu tenha... vacilado aqui só um instante. É, estava abastecionada a câmera. Então, a gente agora vai. Foi. Valeu, filho. Então, como eu estou dizendo, nós vimos na aula passada os conceitos de termodinâmica básica, como trabalho e calor. Vimos que isso tem a ver com a física do processo. Vimos que existe aí uma relação entre força e deslocamento de uma determinada partícula. E também nós vimos que dentro dos sistemas químicos a gente pode converter esse trabalho e calor em outras quantidades que vão estar diretamente ou não relacionadas a essas quantidades. Então, a gente viu que o calor, quando é mantido a temperatura, a pressão constante, que vai estar dizendo, nós temos a entalpia, certo? Então, nós vimos a relação entre calor e entalpia e também nós vimos a relação do calor em função do gradiente de temperatura. Então, continuando, já que o calor se trata de energia, tempo e movimento dentro de uma... dentro de um gradiente de temperatura, portanto, se nós temos o calor que é transmitido entre dois pontos sobre a pressão constante, então nós temos a entalpia. Então, a variação de entalpia também varia proporcionalmente com a variação de temperatura. E assim, para que a gente possa remover o sinal de proporcionalidade, a gente insere uma constante, que nós vamos chamar aqui de Cp, que é chamada de capacidade calorífica sobre pressão constante, que é uma característica de cada substância. Portanto, Cp pode ou não depender da temperatura, isso vai depender do que você queira obter em termos de entalpia. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala de entalpia, você quer dizer que é a energia útil que aquele sistema vai produzir. Portanto, em relação a... como eu tinha comentado rapidamente na aula passada, as calorias que um conjunto de carboidratos pode oferecer dentro de uma certa dieta, você quer dizer uma quantidade de energia útil que o organismo se aproveita para sobreviver. Assim como nós temos também produtos de pídeos para as proteínas, nós também temos para os carboidratos, evidentemente. Portanto, a definição de entalpia não cabe somente naquela coisa suja, como, sei lá, como a gente viu, combustão de gasolina, ou então, quando você tem a solidificação da água e assim por diante. Não é somente para essas coisas puramente químicas, mas também são plenamente aplicáveis dentro de sistemas biológicos. Então, alguma vez na vida, você deve ter... talvez alteram contato com bioquímica. E lá na bioquímica, vocês vão perceber que todos os processos energéticos são em função do ATP, cadenosina trifosfato. E quando você tem a reação química de adição e remoção de um mol de fosfato dessa molécula, e aí você tem justamente a quantidade de energia que vai ser transitada, que é justamente a energia gerada pela quebra ou pela... Na verdade, a energia absorvida para quebrar a ligação, ou a energia liberada para quando você tem a formação da ligação. Então, a entalpia aqui a gente pode ver em uma visão mais lato, uma visão mais abrangente, e, como não podia deixar de ser, é um valor tabelado, e a gente utiliza essas quantidades para calcular a entalpia de qualquer processo que a gente imaginar. Porque isso se trata justamente de uma quantidade que é uma variável de estado, ou seja, depende dos seus estados final e inicial. Não importa o caminho que ela percota até chegar naquele valor, o que importa é o início e o fim do processo. Então, normalmente, dentro da termodinâmica, a gente coloca uma condição que nós chamamos de estado padrão. Portanto, estado padrão, isso quer dizer que nós temos a 25 graus Celsius com a temperatura de referência, a concentração exata de 1 mol por litro, se for uma substância em solução, aquosa ou não, ou 1 atm, se a substância for gasosa. Então, quando a gente considera uma reação química, a variação de entalpia, ou a variação de qualquer outra quantidade que a gente queira medir, vai ser a diferença entre as quantidades dos produtos, menos a quantidade dos reagentes. Por que isso? Porque os reagentes são os compostos de partida, e os produtos são os compostos que são formados após a reação. Então, a gente sempre deve levar em consideração a estecometria da reação química, quer dizer, as quantidades em mol que existem na equação que permite que aquela reação ocorra. Então, muitos são esses valores, esses valores dependem muito por mol de substância, então, são quantidades extensivas, quer dizer, depende da quantidade, quando nós temos aí um valor diferente de um mol. Então, vamos imaginar uma reação genérica qualquer, A mais B, dando C mais D, com seus coeficientes tecometricos A, B, C e D minúsculos, e a variação de quintalpia desse processo vai ser quem? O produto entre, a soma dos produtos entre a variação de mols dos reagentes, A variação de quintalpia a ser calculada vai ser a variação da quintalpia, que multiplica o número de mols de cada substância, aqui dos produtos, e também menos a variação de quintalpia dos reagentes, vezes os fatores tecometricos da reação dos reagentes. Então, essa é a que a gente faz o cálculo de quintalpia. Então, vamos pensar como é que a gente faria, na prática, essa variação de quintalpia a partir dessa reação. Essa é uma reação metalúrgica, quer dizer, a gente consegue obter ferro metálico, como vocês estão vendo aqui, a partir da ferrúrgica, de óxido de ferro ou do minério de ferro. Então, isso em caldeiras a 2.000 graus Celsius dentro das siderúrgicas, o óxido de ferro é liquefeito, e tem uma linha de gás que passa o monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono reage com o óxido de ferro, formando o CO2 e o ferro sólido, que é o ferro puro, que de fato é o que importa dentro dessa reação. Então, a primeira coisa a fazer vai ser balancear a equação. A segunda coisa a fazer é observar ou consultar aqueles livros ou tabelas constantes, as quantidades, as entalpias padrão dos compostos da reação, e aí depois calcular o que se pede. Primeiramente, vamos relembrar a estequiometria das reações. Então, o que significa dizer estequiometria, significa dizer quantidades iguais. E aqui, na reação quinta, essas quantidades têm que ser iguais tanto de um lado quanto de outro da reação, como prevê a lei da proporção das massas de Lavoisier. Então, como é que a gente faz balanceamento? A gente sempre vai fixar uma quantidade em determinado composto. Vamos dizer aqui o que é o dos reagentes. Então, vamos dizer que eu esteja reagindo um mol de ferro, de óxido de ferro, desse lado. Então, significa dizer, no outro lado, eu teria que ter um mol vezes dois, que é o índice do ferro, um vezes dois, dois. Portanto, temos que ter dois ferros aqui. Conseguimos balancear o ferro, agora vamos balancear o oxigênio. um mol vezes três mol de oxigênio, são três oxigênios. Mas, eu tenho aqui dois oxigênios. Então, pode ser que eu tenha alguma diferença nos valores. Porém, no total, no conto dos oxigênios, nós temos três, com mais um, quatro. Como nós temos nos produtos dois oxigênios, então, vamos educar por dois. Dois vezes dois, quatro oxigênios de um lado. Três mais um, quatro oxigênios do outro. E aí, o que vai acontecer, aqui, ainda a gente não conseguiu balancear essa equação aqui. Então, vamos tentar agora com oxigênio. Beleza. Então, nós temos aqui dois ferros de um lado, e dois ferros de outro. Aqui, dois átomos de ferro, quatro átomos de oxigênio. Então, falta balancear os de carbono. Dois ferros. Professor, acho que dá para o senhor colocar três átomos de carbono na primeira e três depois do CO. Três no CO na primeira e três no CO na segunda, que é igual. É? Vamos ver. Três aqui, três aqui, né? Vamos contar. Dois ferros. Acho que agora vai mesmo. Seis oxigênios. Três carbonos. Então, aqui do lado de cá, dois ferros. Três, garoto. Três carbonos. Seis oxigênios. Então, veja que o balanceamento é uma questão de tentativa e erro, que aí você vai substituindo os coeficientes até você obter a igualdade das quantidades aqui dentro da equação. Então, obrigado aí pelo toque e pela resposta correta. Vamos continuar. Então, pronto. A gente sabe que nós temos um ferro, um óxido de ferro com três monóxidos de carbono e agindo com dois ferros mais três dióxidos de carbono. Então, como é que a gente faz a conta? Primeiramente, a gente consulta a tabela. Claro que esses valores em exercícios e na prova serão, caso haja essas questões, elas serão fornecidas a vocês. Não existe obrigação nenhuma de memorizar esses dados, porque são dados tabelados. Então, eu tenho a obrigação de fornecê-las a vocês, então, se preocupe com isso. Então, sabemos as quantidades da reação química, sabemos as quantidades em mol das entalpias de cada reagente das entalpias padrão de formação e aí, o que a gente faz é o cálculo da avaliação de entalpia da reação. Como nós estamos utilizando os valores padrão, o valor de entalpia da reação também será padrão. E aí, o que a gente observa? Quando o ferro, ele está, ou qualquer elemento químico que está na sua, quando o puro e na sua forma mais estável, possui entalpia zero. Portanto, ele não entra no ponto da entalpia, melhor dizendo, da variação de entalpia. E aí, o que é que nós temos? A entalpia do dióxido de carbono é 3 vezes menos 393,5. Do CO, 3 vezes menos 110,5 quilojoules por mol. E o ferro é 1 vezes menos 1118,4. Veja que todas as entalpias estão na mesma unidade, então, não preciso me preocupar com conversão. Então, posso aqui colocar direto como sendo quilojoules por mol. Sendo assim, a coerência de unidades me coloca, não joules por mol, mais joules por mol. Deixa eu ver aqui na unidade. Brancar mais aqui. E aí, quando a gente faz essa conta, a gente chega que a entalpia da reação é igual a menos 269,4 quilojoules por mol. Portanto, quando nós vimos na aula passada, a gente está percebendo que a reação química que envolve a redução do ferro, a redução metalúrgica do ferro, possui a variação de entalpia negativa, ou seja, a reação libera energia. Então, o que a gente pode concluir desse fenômeno? Que qualquer processo de mudança de fase, como nós vimos nas aulas passadas, envolve também uma entalpia. Portanto, entre sólido e líquido existe aí uma entalpia de fusão, líquido-vapor ou líquido-gás, nós temos a entalpia de vaporização, de gás para plásamo nós temos a entalpia de ionização e, voltando, nós temos do plásamo para o gás nós temos a entalpia de recombinação, do gás para o líquido a entalpia de condensação e do líquido para o sólido a entalpia de solidificação. Também nós temos os saltos entre sólido e líquido, sólido gasoso, melhor dizendo, quando o sólido parte para o gás nós temos a entalpia de sublimação e do gás para o sólido nós temos a entalpia de deposição. Portanto, quando nós temos mudanças nos estados da matéria nós temos necessariamente uma variação de entalpia envolvendo cada etapa. então veja que em vez de tratarmos puramente de calor calor é uma quantidade que é difícil de ser manipulada justamente por conta da sua natureza física que ela vai surgir justamente quando você tem pontos de diferentes temperaturas então ela vai depender do caminho que ela percorre do que vai depender do caminho que esse gradiente vai percorrer e como é que a gente normaliza isso via entalpia que aí o que acontece é que agora vai depender das temperaturas final e inicial e aí a gente obtém a variação de entalpia do processo que é muito mais fácil de manipular sob pressão constante do que qualquer outra condição experimental. Muito bem, falamos da quantidade de calor dos processos vimos como é que a energia o trânsito de energia ocorre nas reações químicas e nós temos aí uma quantidade que é utilizada não só não somente as quantidades mas o conceito é utilizado em muitas coisas desde a própria química como um todo até mesmo em campos que a gente menos imagina como por exemplo na economia existe um ramo da física e econofísica que estudam os processos termodinâmicos por exemplo no mercado de ações então nós temos aí medidas termodinâmicas mas é claro que essa termodinâmica não é uma termodinâmica de equilíbrio como a gente estuda na graduação uma termodinâmica fora do equilíbrio que aí tem umas equações aí bem interessantes de se estudar mas vamos voltar aqui ao contrário da entalpia que é a quantidade de energia útil disponível a ser utilizada em um determinado processo químico a entropia vai representar uma quantidade não tangível quer dizer uma medida que não é possível ser medida diretamente dentro da natureza nem toda a energia disponível vai ser aproveitada e parte dessa energia é dissipada em forma de calor em forma de energia térmica então a gente pode medir o grau de dissipação dessa energia térmica que é perdida através da entropia então a definição da entropia é absoluta é quando nós temos uma determinada quantidade de calor que é dissipada a uma certa temperatura e também nós podemos aproximar a variação de entalpia na mesma definição aplicando aqui o conceito de entalpia se nós considerarmos a pressão constante no processo nós estamos dizendo de fato que a variação de entropia é a quantidade de entalpia dividida pela temperatura então o que significa dizer na prática significa dizer que vai existir uma porção de energia que vai ser perdida para o espaço então essa quantidade de energia que vai ser perdida para fora e não aproveitada nós chamamos de entalpia de entropia portanto a entalpia e a entropia se relacionam entre si e está associado com o grau de desordem de um dado sistema então veja aqui do lado nós temos um copo de gelo e que ao longo do tempo que a gente observa o aumento da desordem nós saímos do estado líquido que é um estado sólido melhor dizendo que é um grau altamente ordenado uma vez que o gelo é água sólida e você tem uma ordenação molecular de forma hexagonal e que caracteriza o gelo como gelo e com o passar do tempo por conta da própria processo de espontaneidade de liquefação do gelo o que vai acontecer é que vamos sair de um estado de mais ordenação molecular para uma forma de menor ordenação molecular e é justamente isso que a gente fala quando dizemos de desordem portanto a entropia merece de forma indireta a desordem de um dado sistema professor a entropia seria tipo assim por exemplo no exemplo da gasolina que o carro quando você bota um litro de gasolina ele não vai usar aqueles um litro totalmente uma boa a maior parte vai ser dissipada aí essa parte dissipada que seria a entropia a energia que é dissipada exatamente boa observação e eu digo mais rendimentos de carros a combustão eles são muito baixos em torno de eu acho que se não me falha a memória deve ser ali em torno de 30 ou 40% eu não lembro agora qual o rendimento mesmo de uma máquina do tipo do tipo óptico que é justamente o ciclo da gasolina bem que a gente não consiga falar disso mas se vocês tiverem interesse sinta-se desde já convidados a darem uma olhada nas minhas aulas de termodinâmica nas próximas semanas eu vou falar sobre isso então ainda falando sobre a gasolina é exatamente isso então qual seria qual seria então o rendimento ideal de qualquer máquina térmica ou seja a máquina que opera entre duas temperaturas em termos de entropia seja aquela que você tem perda zero portanto a entropia seria nula que seria justamente a máquina ideal que nós chamamos de máquina de Carnot mas na vida real isso não acontece quando você liga o carro e ele atinge a temperatura de operação de um motor você bota a mão sobre o capô você sente o negócio lá pegando fogo e é justamente isso que acontece parte do calor que está disponível nas grações químicas da gasolina elas são perdidas pelo ambiente e quem capa esse ambiente é justamente o cabeçote do motor por isso que ele esquenta tanto e é por isso que a gente utiliza o óleo de motor que ele vai servir para circular dentro do motor do carro e utiliza ele vai também para fazer o resfriamento do motor não bastasse ter o óleo para além de lubrificar também refrigerar o motor nós também temos ali a água de arrefecimento que como o nome sugere faz a troca de calor da água com o meio ambiente o meio ambiente seria o ar propriamente dito como vocês podem ver o radiador aquela parte gradeada que fica na frente do carro ela não é posta ali à toa que é justamente para que haja contato entre o ar e o radiador então parte do calor vai ser perdida para o espaço pelo motor e também parte da refrigeração causada por esse rendimento muito baixo é colocado pelo radiador do carro certo? então é exatamente isso só que na verdade a gente não fala da quantidade da gasolina mas sim do poder calorífico que ela pode nos dar então para cada 100 joules de um poder calorífico de uma gasolina somente 40 são aproveitados para combustão e virar o motor o restante é perdido para a atmosfera aí a octanagem tem relação com isso? com a qualidade? com a qualidade da gasolina? com certeza com certeza eu já trabalhei em laboratório de canais de combustíveis eu lembro de fazer esse carro de octanagem só que aí seria o tema só de uma aula falando sobre octanagem de gasolina então porque tem gasolina comum aditivada você tem a pódium e por aí vai então seria uma coisa para uma aula estreita caso vocês queiram vai ser um prazer falar sobre isso então vamos continuar porque senão a gente não acaba hoje então vamos lá então voltando as regras de cálculo da entalpia também são válidas para a entropia então se nós temos reação química A mais B dando C mais D a gente calcula a variação de entalpia não utilizando a variação de entalpia para cada substância mas sim uma coisa chamada de entalpia absoluta por que isso? existe a terceira lei da termodinâmica que diz o seguinte no zero absoluto ou seja quando a matéria atinge menos 273,15 graus Celsius um cristal considerado ideal ou seja sem defeitos ele possui entropia nula ou seja ele é um cristal perfeito portanto qualquer variação de temperatura acima de zero Kelvin nós já consideramos que existe entropia dentro desse sistema portanto utilizando esse conceito a gente acabou utilizando o cálculo de entropia absoluta para obter a variação de entropia no sistema e aí como a gente calcula isso? a variação de entropia no sistema vai ser o produto entre a somatória a somatória do produto entre a entropia absoluta eu errei de novo esse negócio é produtos menos reagentes ai que burro tá zero pra ele olha aí ai que burro pronto consertado burris e vortenos então como eu ia dizendo o cálculo da variação de entropia vai ser dada pela soma dos produtos entre o meio de mol de uma reação química e a entropia absoluta dos produtos menos a somatória dos produtos entre o coeficiente de economia dos reagentes e a entropia absoluta dos reagentes como vocês podem perceber aqui na equação de delta S então é isso que a gente faz quando a gente utiliza esse cálculo de delta S então utilizando a equação anterior vamos fazer a mesma coisa a gente já sabe quanto vale a equação a gente já sabe qual é a equação balanceada da reação então já sei quais são os valores quais são os valores envolvidos de entropias absolutas dos reagentes que nós temos aqui então quando a gente faz o cálculo de variação de entropia a gente observa que é um valor negativo então qual é um detalhe que é importante observar na entropia quando nós temos um sinal positivo significa dizer que o sistema está se desordenando se a variação de entropia apresentar um sinal negativo isso quer dizer que o sistema está se organizando e como é que eu consigo perceber isso na reação química veja que os produtos formados na redução do ósseo de ferro é justamente quem o ferro sólido portanto a presença de uma fase condensada acaba por fazer a variação de entropia ser negativa a variação de entropia lembre-se que nós estamos tratando que a entropia de uma substância pura de um cristal ideal puro é igual a zero do zero absoluto portanto não vai existir entropia absoluta negativa então as reações químicas podem já nos dar pistas sobre a entropia do sistema ou seja em vez da energia ser dissipada para fora o que aconteceu foi que a energia foi reaproveitada para ressignificar o óxido de ferro o que nós chamamos de ressignificação do óxido de ferro para ferro de redução removemos o oxigênio então nós saímos do nox mais 3 e fomos para o nox zero ou seja ele atingiu uma certa estabilidade que foi utilizada através das reações químicas que ocorrem entre o monóxido de carbono e o óxido de ferro por isso que a variação de entropia tornou-se negativa e adivinha nós temos também variações de entropia para cada processo quando nós correspondemos aos seus estados da matéria portanto para cada processo de mudança de face nós temos uma entropia associada pode ser ela positiva ou negativa certo? tudo bem até aqui gente? vocês tem alguma pergunta? o professor você pode explicar de novo aquela parte do BOTS quando ele fica positivo e negativo? vai portanto então vocês entendem que a variação de entropia mostra para a gente o grau de desordem do sistema certo? e existe um conceito uma definição que é chamada desigualdade de clausos que diz o seguinte nos processos irreversíveis ou seja naturais a entropia sempre será crescente ou seja nós sempre teremos perdas durante o processo então nós temos sempre uma variação de entropia positiva então é o exemplo do carro que eu falei a gasolina ela não tem apesar de ter um poder calorífico muito alto o rendimento dentro de um motor a combustão ele é muito baixo em vez de ser 100% da gasolina ser convertida em energia para girar o carro nós temos em 40% e os outros 60% são espalhados para a atmosfera em torno em forma de CO2 e água na combustão completa portanto a variação de entropia nesse caso ela é positiva então nós temos aumento da desolta quando nós temos um sistema negativo melhor dizendo uma variação de entropia negativa o que ocorre é que nós temos a situação oposta existem sistemas que ainda que naturalmente ocorridos como é o caso que não é o caso do óxido de ferro porque os metais em geral tendem a se oxidar assim naturalmente nós estamos indo contra a natureza no sentido de que nós estamos fazendo um processo inverso portanto em vez de aumentarmos a entropia do sistema a própria reação química tem uma certa energia que não será dissipada para o ambiente ela vai ser reaproveitada para fazer uma reação então naturalmente nós temos a formação da ferrugem que é justamente produto de corrosão do ferro e quando o monóxido de carbono entra em contato com o óxido de ferro nós temos aí a redução da ferrugem a ferro metálico e isso a custo de altíssimas energias que são traduzidas em altas temperaturas portanto nesse caso é que nós temos que a variacidade de entropia ela vai ser negativa porque ele é um processo inverso àquele que ocorre naturalmente entendido? entendi obrigado mais alguma dúvida gente? se alguém vocês quer perguntar? por favor fique à vontade excelente observação caso Henrique gasolina tão cara para a maior parte nem ser usada é exatamente então esse é o grande dilema dos combustíveis fósseis além de ser um negócio que tem baixo rendimento ainda é sujo então complicado vamos continuar e aí existe dentro da termodinâmica uma quantidade que vai dizer para a gente uma coisa chamada de espontaneidade então por que a gente não utiliza a entropia como um fator de espontaneidade do sistema? porque a entropia depende de muitas outras variáveis ou seja precisamos calcular a entropia do sistema e da vizinhança às vezes é difícil calcular a entropia da vizinhança porque a gente não sabe qual foi a quantidade exata de energia que foi que fluiu do sistema para fora então qual seria uma uma saída para se obter a energia total de um sistema é justamente via a energia de Gibbs que vai englobar tanto o sistema em si que a gente está estudando como por exemplo o motor do carro e a sua vizinhança que é justamente a atmosfera que está do lado do motor então a energia de Gibbs diz para a gente se determinado processo pode ocorrer ou não de forma natural ou de forma espontânea e se a gente perceber bem a energia de Gibbs é um balanço energético quer dizer a quantidade de energia útil entalpia menos a energia dissipada pela entropia então como é que a gente utiliza esses dados a gente utiliza via equação de Gibbs delta G é igual a delta H menos T delta S onde delta H apresenta energia útil que é a variação de entalpia da reação e o produto T delta S representa a energia dissipada pela reação veja que a energia é T vezes delta S não é a entropia total se a gente observar quando nós temos a variação de entropia de reação nós temos unidade de energia mas nós temos temperatura e nós temos o número de mols que corresponde justamente às unidades entrópicas porém quando nós tratamos de energia como é que fica a unidade no final Kelvin vezes Joule Kelvin a menos 1 por mol a menos 1 quando Kelvin cancela Kelvin sobra quem? Joules por mol portanto quando eu faço a conta para determinar a energia de Gibbs eu tenho que prestar atenção nisso então nós temos Joules por mol na entalpia e agora o produto T delta S também Joules por mol e assim que a gente calcula a variação da energia de Gibbs e quando a energia de Gibbs for negativa nós temos um processo espontâneo quer dizer ele ocorre naturalmente e quando delta G for positivo isso quer dizer que o processo é não espontâneo quer dizer eu preciso colocar a energia externa para que isso ocorra então o cálculo de delta G da reação utilizando delta G padrão é o mesmo tanto para a entalpia quanto para a etropia que vai depender de novo não sei se vai dar com a cabeça quando eu invertir esse negócio aí que o burro dá zero para ele e como toda a variação de energia de Gibbs como toda a variação da reação quinta a variação da energia de Gibbs será dependente da checometria da reação e da energia padrão da reação então vamos aqui pensar vamos aqui pensar na possibilidade dessa reação vamos ver se ela ocorre ou não a uma certa temperatura que aí vamos considerar a temperatura ambiente ou seja 25 graus Celsius então a gente já balançou a equação já sabe quais são os coeficientes de balanceamento da reação nós já sabemos quais são as quantidades envolvidas tanto de entalpia quanto de entropia da reação e aí a gente determina que o delta G dessa reação será quem a variação de entalpia menos T delta S que corresponde a energia perdida no processo de redução do óxido de ferro então substituindo os valores que a gente obtém a gente obtém a quantidade igual a menos 11,8 quilojoules por mol significando que a 25 graus Celsius é possível ter a redução da ferrugem a ferro metálico então é assim que a gente faz a interpretação da energia de Gibbs quando a gente tem um sistema dessa forma isso claro não se aplica somente a reações metalúrgicas mas qualquer reação química ou até mesmo equilíbrio químico você pode considerar esse tipo de aproximação tá bom vocês tem mais alguma dúvida alguma pergunta por favor fique à vontade se você puder explicar um pouquinho de novo o conceito da energia de Gibbs que eu não entendi muito bem certo imagine que você tem sua conta bancária e você tem 100 reais positivos então esse significa o valor que você pode gastar que está útil é um valor que está disponível para que você gaste então o que seria então o débito seria aquele valor que você vai utilizar para um determinado fim então quando você tem a avaliação da sua conta é o que? é a quantidade que está disponível para o saque para a compra para o débito menos os débitos que você obteve então você vai ter ali um balanço e você pode utilizar essa mesma lógica para a energia de Gibbs então a avaliação da energia de Gibbs representa para a gente se aquele processo espontâneo ou não utilizando a entalpia e a entropia então a avaliação de entalpia corresponde à energia útil do sistema ou seja aquela energia que é capaz de ser transformado em calor e a entropia melhor dizendo o produto T delta S representa a quantidade de calor que foi perdida certo? então o que nós temos na avaliação de energia de Gibbs nada mais é do que um balanço energético então se for positivo é porque nós temos mais perdas energéticas do que ganhos ou seja o produto T delta S é superior ao delta H se a gente colocar aqui em termos monetários então você teve mais gastos do que ganhos e a recíproca é verdadeira se T delta S é menor que delta H então você quer dizer que a energia foi aproveitada para aquela reação ocorrer que seria o que? você tem os débitos você tem um valor útil 100 reais e os débitos são menores do que o valor que você pode gastar então nós temos um balanço de um lado monetário o balanço que a gente tanto vê por aí nada mais é do que isso a quantidade de dinheiro que entra menos a quantidade que sai e a energia de Gibbs é justamente isso a quantidade de energia que entra que é dada pela variação de etalpia menos a quantidade de energia que sai que é o produto de T delta S certo? Certo você explica de novo a parte de se for positivo o Gibbs que acontece? É uma definição se a variação de energia de Gibbs for positiva isso quer dizer que a reação química não vai ocorrer naquelas condições se a energia de Gibbs a variação de energia de Gibbs for negativa isso quer dizer que aquela reação pode ocorrer nas condições que ela aconteceu certo? só isso que a gente pega do delta G o I positivo então é não espontâneo e negativo é espontâneo isso exatamente eu acho que uma aproximação boa é assim imagine o quarto de vocês naturalmente ele fica bagunçado então qual a energia de Gibbs da bagunça de quarto de qualquer ser humano ela é negativa porque sempre vai acontecer e qual é a situação em que a energia de Gibbs é positiva para arrumar seu quarto é justamente para arrumar o quarto porque é uma coisa que vai depender da sua motivação no dia então espontaneamente o quarto fica desarrumado mas não espontaneamente ele se arruma você precisa colocar tudo no seu lugar então quando a gente fala de espontaneidade não espontaneidade é nesse sentido daquilo que pode ocorrer ou não daquilo que acontece ou não sem intervenção externa tá então então pessoal na próxima aula nós vamos falar sobre agora sim vamos falar sobre a teoria das soluções e como que isso é importante dentro não somente da quim mas também da farmácia como um todo nós já vimos alguma coisa quando tratamos de unidade de concentração de soluções e agora a gente vai aprofundar mais um pouco nessa discussão tá então eu vou aqui agora para a gravação